Oi, seus lindos! Como é que cês tão? Cês tão bom? Cês tão mal? Como é que cês tão? Eu tô ótima! Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Perdão, deu um sumiço. Tô cheio de vlog pra postar pra vocês, gente. Meu Deus, eu já tenho que editar tudo. Tem vlog de viagem, tem muita coisa, mas eu vou postar, tá? Desculpa o sumiço. Tá uma correria, mas bora que bora. Hoje o vídeo é pra mostrar as comprinhas da Shen, que a gente gosta, né? A gente gosta, né? A gente gosta, né? Não gosta não, imagina, imagina. Vou mostrar pra vocês o que eu recebi esse mês, que tá tudo, coisinhas de verão. Apesar de que a gente não tá conseguindo usar nada de verão no momento. Não sei como é que tá na cidade de vocês aí, mas aqui em BH tá gelado no momento. No momento hoje que eu estou gravando esse vídeo tá assim, tô congelando. Não tô entendendo BH. Legal, buzinha atrapalhando. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá no site da Shen. Muitas coisas legais. E já avisando vocês que o site da Shen tá com 80% de desconto, hein? Tá tendo a promoção 9.9, vai até... Hum, agora eu não tô lembrando, vou colocar aqui na tela. Algum dia de setembro. Que vai até esse dia aqui. E, enfim, vocês têm que correr lá que tá 80% de desconto. E ainda tem meu cupom de desconto, que é esse aí que tá na tela. Então usem meu cupom de desconto, aproveitem essas peças que estão em desconto também. Que tá tudo. Aí consegue frete grátis, consegue tudo. Só vai, minha filha, só vai. Só vai lá comprar pra gastar. Eu sou dessa, já tô indo lá no site comprar mais coisas. Enfim. Aí se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Por favor, ajuda a Tia Gabi. Ajuda a Tia Gabi, deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal, rumo a 500 mil inscritos. Pelo amor de Deus, eu quero a próxima plaquinha. Bora chegar a um milhão, imagina, gente. Não tinha que chegar a um milhão, eu vou ficar chocada. Mas bora aí, se inscreve aí no canal. Manda pra sua amiga esse canal. Manda pra sua tia, pra sua mãe, pra quem você quiser. Ajuda a Tia Gabi aqui a crescer. Já compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. E já me segue lá nas minhas redes sociais, que é arroba Gabi da Luz Oficial. Lá no TikTok e lá no Instagram. Que a gente conseguiu bater 10k lá no Instagram. Agora já tá com tudo. Eu amo vocês, cara. Todo mundo que me acompanha lá. Mas enfim, é isso. Bora pro vídeo. Vou falando aqui, mostrando as peças pra vocês. E qual lado que eu vou deixar? Vou colocar desse lado, porque eu quero minha plaquinha aqui. Vou deixar aqui desse lado, passando as roupichas. Então bora pro vídeo. Vou começar com essa aqui. Essa aqui é a linha Andrade. Foi essa calça aqui que eu escolhi. Muito linda, gente. Olha isso, ó. Olha isso. Não usei ainda por... Olha que milagre. Olha que milagre. Não usei ainda. Mas essa calça aqui, vou mostrar no corpo pra vocês como é que fica. Ela é muito linda. Fica um pouquinho transparente, mas nada demais. É só usar uma calcinha bege ou branca ou qualquer coisa. Não usar aquela pretão que vai aparecer. Mas muito linda. Fica certinho no corpo. Dá uma cinturada. Cai super bem no corpo, gente. Juro, eu amei. Super fresquinha pro verão. Ai, meu celular caindo. Gente, minha ringlage quebrou. Pera aí. Minha ringlage tá meio quebrada. Mas enfim. Eu amei demais. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Vocês usariam? Primeiro a calça laranja, hein? Da minha vida. Tô estranhando ainda um pouco. Mas não sei. Que combinações eu posso usar? Além de preto e branco. Porque eu sou meio ruim de combinar cor ainda. Me dê dicas aí nos comentários. Próximo, próximo. Ah, você pegou uma coisa aqui? Pra gente já combinar com a nossa calça. Olha. Esse conjuntinho... Gente, eu falei que eu vou parar. O próximo recebido não tem mais conjuntinho de brusinha. Esse foi o último. Pelo amor de Deus. Só se aparecer umas brusinhas muito bonitas. Porque eu não aguento mais pegar brusinha. Só pego brusinha, gente. Pelo amor de Deus. Enfim. Mas eu amo, né? Fazer o quê? Olha... Ai, gente. Juro. Essas brusinhas. Coisa mais linda. Ó, vou mostrar no corpo como é que ficou. Coisa mais linda. Dá pra você ajustar aqui do lado. Fica muito lindinho. Dá pra você fazer bem curtinho ou bem longa. Eu amei essa aqui. Essa aqui é a minha favorita. Deixa eu ver. Ai, essa aqui também é a minha favorita. Essa aqui é linda demais. Ó, vai dar pra ver mais no corpo como é que fica. Mas esse corte... Eu amo blusa com esses cortes, assim. Inclusive, tô lotada já agora de blusa, assim. Mas eu amei demais, demais, demais. Tirei até umas fotinhas lá na praia. Que eu vou postar vlog ainda da praia. Aguardem. Essa aqui também. Que eu achei muito, muito, muito linda. Ainda não consegui me acostumar muito com ela. Ela é muito diferente do meu estilo, gente, ainda. Sei lá. Ou não. Mas eu não sei. Ainda não tô sabendo usar ela direito. Eu fico me sentindo meio estranha. E não sei por que. Fico achando que não combina com o meu rosto, com o meu tom de pele. Fico achando que fico feia. Mas eu achei muito linda. Foi essa blusa que me conquistou no site. E essa aqui. Que, gente, vou ser bem sincera. Ela é linda e tal. Eu gostei disso aqui. Desse cogumelo. Só que a cor me apaga muito. Muito, muito, muito. Porém, gostei. Não digam aí o que vocês acharam. Vocês acharam que me apagou muito? Próximo, próximo, próximo. Ai, gente, eu amei esse conjuntinho. Esse conjuntinho também já tirei foto. Vou até mostrar a minha foto. Olha a minha foto aqui pra vocês. Ficou lindo esse conjuntinho. Tô apaixonada com ele. Não liguem, porque eu fui com ele pra viagem. E eu sujei porque, tipo... Eu só levei... Essa foi a única blusa de moletom que eu tinha levado pra viagem. Então eu só usava ela, porque tava um frio lá. E eu só levei short. Então, assim... Todos os vídeos que eu tô lá, eu tô com essa blusa. Porque eu congelei. Mas, enfim. Olha esse shortinho. Coisa mais gostosa. Eu já tava doido com um shortinho, assim, de moletom. Nossa, agora eu quero outro já. Ai, ele tem aqui escrito aqui em Nova York. Mas, ai, eu amei. Amei muito esse shortinho. Vou usar demais. Tô usando já demais. E essa blusinha que não reparem. Ela tá suja. Ela tá toda suja. Eu usei nos vídeos que sujei tudo, né? Mas, enfim. Só ela peguei pra mostrar pra vocês mesmas. E mostrar aqui no corpo. Que agora ela vai pra cesta de lavar roupa. E a última. Gente, eu tô apaixonada com essa. Essa aqui também é a minha favorita. Só que ela é muito difícil de usar. Porque ou eu uso só desse jeito. Ou são poucas combinações que dá pra usar com ela. Que é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela. Olha esse conjuntinho, gente. Moletom que eu já tinha visto várias blogueiras. Inclusive o Fefe, eu acho. A Fefe. Não sei se vocês conhecem a Fefe. Eu acho que deve conhecer, né? Que conta histórias bizarras. Ela comprou. E eu achei tão lindo. No corpo dela eu quis usar no meu também. Aí eu achei lindo. Olha. Eu venho com esses trens de cogumelo. Ela é bem transparente. Não bem transparente. Mas marca, na verdade, né? Marca muito. Então não dá pra usar muito sem sutiã. E o problema é que essa blusa... Não tem sutiã pra usar também. Porque fica aparecendo. Então ou é sutiã tomara que caia. Que eu também não tô gostando. Não gosto muito. Ou se ela não tapa alguma coisa. Tapa alguma coisa. Sei lá. Mas eu acho lindo. Geralmente eu não tô usando com essa blusinha. Tô usando com outras blusinhas que eu me sinto mais confortável. Porque eu acho ela muito curtinha. E eu gosto de coisa curta, mas nem tanto também. E essa é a calça de boletão. Gente, eu tô usando tanto isso aqui. Apesar de que eu não dá pra usar sempre, né? Porque eu uso a mesma roupa todo dia. Que é essa blusa e a mesma blusa. Essa blusa. Esse boletão e a mesma blusa. Não dá pra ficar muito trocando. Dando várias opções. Entendeu? Ou é eu que tenho falta de estilo mesmo. E fico achando que vai ficar feio se eu colocar alguma dessas cores. Esse preto ou branco. Só acho que combina com essa ou com essa cor. Não sei. Mas enfim. Eu amei o que vocês acharam aqui no corpo. Gente, eu achei muito lindo. Nossa. Voando pelos meus cachorros. Ficou todo lado. Enfim, gente. Esses foram os recebidos do mês. Minhas comprinhas. Comprinhas recebidas. Eu falo comprinhas nem recebidas. Mas eu amei muito, 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 muito. Espero poder usar as roupas de calor em breve. Porque eu não aguento mais esse frio. Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado das roupinhas. Coloquem aí. Coloquem aí nos comentários. O que vocês acharam. Se vocês gostaram. Qual foi a roupa que vocês mais gostaram. Vocês usariam aquela calça laranja? Eu quero muito saber. Se vocês usaram ou não. Porque eu ainda tô meio assim. Mas eu gostei muito dela. Mas enfim. Aproveita o site da Shen. Que tá com 80% de desconto. Então corre lá, minha filha. Vai lá comprar. Fazer a limpa naquele site. Que eu vou. Eu vou. Com certeza. Já aproveita e usa o meu cupom de desconto. Que é esse aqui. Que tá na tela. Aproveita a busa dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já falei. Já deixa o seu like. Já compartilha. Se inscreve aqui no canal. E já me segue lá em todas as redes sociais. Que é o Robo Gabi Veloso Oficial. Lá no TikTok. E lá no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Eu amo vocês. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma